Bruno Fratos é a principal esperança de pódio do Brasil na natação. Ele foi medalha de bronze no Mundial do ano passado em Casano, 50 metros livre, e já afirmou que está no melhor momento da carreira. Em 2012, na Olimpíada de Londres, Fratos ficou na quarta posição, dois centésimos de segundos atrás de Cielo. Neste ano, assegurou a vaga nos Jogos do Rio com o primeiro lugar no Troféu Maria Lenk.